Música Red 7 é um jogo de cartas no qual o objetivo é estar sempre vencendo. A preparação do jogo é a seguinte. Inicialmente colocamos essa carta de regra inicial, que é a carta mais alta vence, na tela do jogo, que é essa região central. Cada jogador recebe as cartas de resumo, o guia de cores e quem está vencendo, que ainda tem informações para a versão avançada no verso, e 7 cartas. Além disso, cada jogador recebe uma carta na sua tela, que é essa região em frente ao jogador. Quem é o jogador inicial? O jogador inicial é o jogador seguinte ao que está vencendo. Como é que funciona para determinar quem é o jogador que está vencendo? Como a regra é o que aparece aqui na tela é a carta mais alta, nós temos dois jogadores com a carta 4, que é a mais alta. E aí entra o guia de cores. Ele dá uma relação das cores para ver qual é a cor mais forte até a mais fraca. No caso, a vermelha é mais forte que a verde. Então o jogador que está vencendo é este jogador. Logo, o primeiro jogador será o próximo no sentido horário. Então este aqui será o jogador inicial. Cada jogador tem três tipos de ações que ele pode realizar em seu turno. A primeira ação é simplesmente baixar uma carta na sua paleta. Por exemplo, este jogador tem que estar vencendo. A regra que vale é a carta mais alta. Ele poderia, por exemplo, pegar na sua mão aqui, olhar e decidir que ele vai baixar um 6, por exemplo. Pronto. A carta mais alta é 6, agora a carta mais alta é dele. Então ele está vencendo. Este aqui é o próximo jogador. O próximo jogador pode olhar sua mão, dar uma olhada. E ele resolve fazer o quê? Ao invés de jogar uma carta na sua paleta, você pode jogar uma carta na tela para trocar a regra. Então o que ele trocou? Mais números abaixo de 4. Ele é o único jogador que tem número abaixo de 4. Então ele está vencendo. Então o primeiro jogador jogou uma carta aqui. O segundo jogou uma carta na tela, mudando a regra. E a outra ação possível é jogar uma carta na paleta e na tela. Por exemplo, o jogador pode fazer o seguinte. Ele poderia, por exemplo, largar um 6 aqui. Repare que ele não está vencendo porque a regra é mais números abaixo de 4. Mas aí ele poderia, em seguida, largar essa carta. Mais números pares. Aí tem um detalhe. Repare que ele tem dois números pares e esse jogador também tem dois números pares. Quando acontece esse empate, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para a carta mais alta. A carta mais alta também é o 6. Então permanece o empate. O que nós vamos determinar quem é o vencedor é a cor. O vermelho é mais forte que o laranja. Então quem está vencendo é ele. Logo, volta para esse jogador. E assim o jogo vai, de forma que todos os jogadores possam ir vencendo. Se em algum momento o jogador não conseguir baixar cartas para ele vencer, ele está fora da rodada. E assim passa para o jogador. Quando sobrar apenas um jogador, ele é o vencedor. Outra situação, se um jogador não tiver mais cartas na mão e chegou ao avés dele, ele também está fora porque ele não pode mais vencer o jogo. Head 7 possui algumas regras para jogos avançados. Recomendado que após algumas partidas se use essas regras para dar uma profundidade maior no jogo. A primeira regra se diz quando um jogador joga uma carta, por exemplo, na tela. Se ele jogar uma carta na tela e o número dessa carta for maior que a quantidade de cartas que ele tem na sua paleta, por exemplo, jogou um 7 e tenho 3, ele imediatamente pode comprar uma carta do deck de compras. Além disso, uma outra coisa que muda entra o fator pontuação. Os jogadores vão acumular a pontuação no fim de cada rodada. Como acontece isso? Vamos supor que esse jogador venceu nessa situação. Mais números abaixo de 4. Então ele tem o 2 aqui e isso fez o vencer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as cartas que satisfazem a regra que fez ele vencer e vai botar embaixo da sua carta de referência. Então, por exemplo, mais números abaixo de 4 ou 2 que fez ele vencer e ele vai guardar esse 2. Ele fez apenas 2 pontos. O total de pontos para se vencer o jogo depende do número de jogadores. Isso pode ser visto no manual. Outro exemplo, por exemplo, vamos dizer que ele não venceu assim, ele venceu com uma outra regra. Vamos dizer que ele diz aqui, mais números pares. Aí o que acontece? Ele tem 3 números pares. E foi isso que fez ele vencer. Então ele vai recolher aqui essas 3 cartas. E ele fez 12 pontos nessa rodada. Uma boa pontuação. Além das regras avançadas, existe a regra que pode ser usada as habilidades das cartas ímpares. O que acontece? Toda vez que um jogador jogar uma carta ímpar na sua paleta, ela habilita uma habilidade. Essa regra pode ser usada tanto no jogo básico como no jogo avançado. Toda vez que um jogador jogar o 1 em sua paleta, ele pode fazer o seguinte. Ele pode pegar a carta da paleta de um outro jogador e colocar em cima do baralho. Detalhe, não pode ser um jogador que tem menos cartas que ele na paleta. Por exemplo, ele não poderia fazer isso com esse jogador. Mas poderia, por exemplo, fazer com esse jogador, botando a carta em cima do baralho. Se ao invés de tu jogar um 1 jogar um 3, o 3, o jogador imediatamente compra uma carta do baralho para sua mão. Ao invés de jogar o 3, o jogador poderia jogar o 5. Com o 5, ele deve imediatamente baixar uma outra carta de sua mão na paleta. Mas ele ainda pode jogar mais uma carta na tela. A outra possibilidade que ele poderia fazer é baixar o 7. O 7 permite que ele pegue uma das cartas de sua paleta e coloque na tela ou em cima do baralho. Detalhe, as regras das cartas ímpares são obrigadas a ocorrer. O jogador não tem a opção de não fazer ou fazer a opção. Se é possível fazer, ele deve fazer a ação da carta ímpar.